Bom dia, crianças! Como vocês estão? Eu sou a Pramicaela do Seis Ciranda e Ciradinha do Instituto Anjos Solidários. Vocês estão se cuidando? Que bom! Então, vamos se levantar do sofá ou da cadeira e vamos dançar bastante. Chamam a mãe, papai, titia, vovó, amigos que estiverem do seu lado, primos, tudo bem? E vamos dançar bastante e divertir muito, tá bom? Se levanta aí! Tava esperando por você Tava querendo te encontrar Como foi bom te conhecer Quando é que você vai chegar? Tava esperando por você Tava querendo te encontrar Quando é que você vai chegar? Quando é que você está? Alô, lá, como você está? Um Dois Três Atrou! Tava esperando por você Tava querendo te encontrar Quanto é que você vai chegar? Alô... Fala! Lá, como você está? Alô... Olá, como você está? Alô... Fala! Quanto é que você vai chegar? Que bom! Vamos para outra música. Será que é mais divertida que essa? Vamos descobrir agora. A brincadeira já começou. Eu falo morto. Quero ver quem se abaixou. Morto! Vivo morto. Vivo morto. Vivo morto. Vivo morto. Você também vai se mexer comigo. Morto! Vivo! Vivo morto. Vivo morto. Vivo morto. Vivo morto. Vivo morto. Vivo morto. Tem uma alegria se eu mexo. Morto! Vivo! Vivo morto. Morto morto. Vivo 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 morto. A brincadeira que me diverte. Eu invento e você repete. Saci. Saci. Pulando uma perna só. Saci. Vivo morto. Vivo morto. Vivo morto. Saci. Morto. Vivo morto. Vivo morto. Saci. E agora, braços para cima. É a vez do gigante. Gigante. Saci. Vivo morto. 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 V Mocco, saci, saci gigante. Mocco, moco, saci, moco, bingo, gigante. Mocco, saci, bingo, gigante, gigante, bingo. Que legal! Pocos, mas criança, vocês conseguiram aí em casa? Dinossauro, dinossauro, dinossauro. Dinossauro, dinossauro. Dino, dino, dinossauro. Dino, dino, dinossauro. É o 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 dinossauro. Vocês gostaram, crianças? Fiquem por dentro das famílias. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.